Oiê, eu sou a Flambebe e sejam bem-vindos de volta a Life is Strange Before the Storm, episódio bônus que acabou de lançar. Partiu jogar? Hum? Parece que esse episódio é como tudo começou, sabe? Não sei, antes de qualquer um Life is Strange que eles lançaram, de todos. As bonecas estão presas numa dinamite, é isso? Meu Deus, vai explodir as bonecas? O que que é isso da história? Meu Deus, vai explodir o quarto inteiro. É uma dinamite aquilo. Meu Deus, tava esperando. Pobre das bonecas, voou a cabeça pra tudo que é lado. Você é louca. Você é louca. Essa explosão foi gigantesca. Você diz isso como é uma coisa ruim. Eu acho que sua mãe diria isso. Vamos esperar que ela não ouviu. Quando ela me pediu para tirar o meu antigo, ela nunca especificou como. Mas eu acho que eu melhor fazer um pouco de limão real. Eu vou expulsar a casa. Se você vê algo mais para arragar, ajudá-se uma garota e coloque-se no pão lá. Gente, falaram que esse episódio é pra chorar, hein? Não sei. Veremos no final. Não sei. Eu não vou te ouvir. É antes dela se mudar. É... Ainda mais para a Chloe, né Eu não joguei, gente O primeiro Life is Strange Que na verdade é o segundo, né Esse é o primeiro E esse episódio é antes de tudo Então Tá, vou ajudar Como eu já falei pra vocês algumas vezes Eu vi outros youtubers Vi toda a gameplay, só que eu não lembro de muita coisa Então vocês me perdoem se eu falar alguma coisa Que realmente não é Se eu não lembrar de alguma coisa Porque acontece que eu esqueço, né Mas vamos tentar lembrar das coisas aqui O que é isso? Que é uma bota teta e roupa em todo mundo Shady Mash Por que tem tradução para os nomes? Ah, sou obrigada Joga fora, sei lá Mas por que o outro Tá se desfazendo de tudo? Muito diferente, gente É Chloe Muito diferente Rebelde ainda, mas muito diferente Ok, né Ela quis deixar O que que temos aqui? Temos o skate Verdade Isso eu lembro Olha que legal o espelho Muito bom Vamos ver o que a gente tem pra cá A cabeça da boneca certamente vai pro lixo, né Coitada Pó boneca Ela não pode jogar fora essa desgraça Deixa eu ver Pilha de roupa, como sempre As loucas aventuras de supermax Doutora Kleinstein Nossa aventura contra o crime decolou pra valer Quando você criou esses foguetes propulsores Mas é claro O poder de voo tende mesmo a facilitar as coisas Doutora Kleinstein Eu acho que não deu bom pra ela não, hein Tô sentindo que não deu bom O que que é isso? Um belo poster de unipórnio O que que é isso aqui? Ops Pra jogar fora, né Ops O que você está fazendo? Ops Treta Tipo, a Chloe está parecendo aquela aula da acumuladora Sabe que as pessoas vão na casa ajudar A se livrar das coisas E não deixa jogar nada fora Tá mais ou menos isso É Que tal Ela não contou ainda, eu acho Não, né? Não dá aquela disfarçada Por enquanto a gente tá conseguindo enrolar a Chloe Quero ver, daqui a pouco vai dar treta Sempre dá, né? A Chloe vai ficar revoltada O que é isso? O boletim Aí você vai pro lixo, certo? O que? Chloe tem nadas boas A menos A menos B Nossa, quem que tem B em educação física? É preguiçoso, né? É porque lá fora, educação física Não é simplesmente jogar basquete Jogar futebol Tem que fazer os exercícios meio loucos, entendeu? Tem que malhar, tá pra malhar Os negócios muito loucos, assim É É, deu, deu, deu Se não vai começar a chorar aqui Não, não, não dá, minha filha Você deixa o momento sentimental Pro fim desse episódio, hein? Chega, chega, chega Vamos ver a gaveta Abre a gaveta Nossa, tem que jogar esse quarto inteiro fora Porque tá um lixo isso aqui Mágica Conjunto de mágica Vamos olhar Ah, vale isso jogar fora, quer ver? Acumuladora Falei? Tipo, me ajuda a jogar umas coisas fora Mas nada, não pode jogar nada fora Nada fora Tudo guardadinho no lugar Tá, eu quero ver a câmera Ah, ele tá vivo ainda Vai ficar linda essa foto, hein? Que amor Tubarinho Vai fora, tubarinho Acumuladora Desculpa Desculpa Tutu Tá, eu não vou deixar jogar nada fora Tem uma mochila aqui Deixa eu ver Interessante Olha a altura Treze meses Seis meses Vinte e cinco meses Quem que bota Vinte e cinco meses? O que é isso? Quebra Ah não, isso vai por fora Ai, que nojo Ah, vou lamber Ah, que nojo Que nojo O que é esse casaco? Tá, vamos falar com a guarda Vamos tirar daí Então Nossa, ele tá meio rasgado, né? Ah, tu não pode jogar O conjunto de mágica Mas o casaco favorito Pode jogar Ô, minha querida Tá com os conceitos Meio errados, né? Vamos falar com ela Eu não consigo jogar nada fora Dei a volta no quarto E não joguei nada fora É Sou palhaça Meu Deus Ai E aí, contar agora Ou contar depois? Eu vou contar depois Pra não estragar o dia delas Os possibilidades são infinitas Tem alguma coisa em mente? Na verdade Você vai ver Você vai ver Eu vou ver Eu vou ver Eu encontrei Quando eu estava Estou explorando Antes de você chegar Você vai virar Você vai virar Você tem alguma ideia O que é isso? Hum O que é É Parece que É que vem Devemos Nosso Pirate Nossa Nossa, vai começar a choradeira A audiologia dos piratas mais fiercestes nos Bays de Arcadia Capitão Bluebeard e Long Max Silver Então, você está procurando de treinamento, não é? Bem, se é treinamento você sabe Eu vejo dois piratas dois piratas O que é? Estamos no meio de um projeto importante Ah, um projeto Não importa Eu aposto Ok, ok Supper em cinco Vá-se suas mãos, seus piratas Como eu diria Se é treinamento que você procurou Vem para o lugar certo Mas se acreditando A jornada vai ser treinante e cheia de... treinantes Para encontrar o treinamento Você vai precisar Você vai precisar a mapa dos manuscritos do Capitão Bluebeard Só a mapa pode levar para o treinamento que você procura Mas seja preencheado O Max vai falar Não vai aguentar Começando a bater a badge Um ! O Amulet Good luck And... U Há dude That Was... Amazing Eu não acredito que você ainda tem isso. Eu nunca vou tirar algo tão precioso. Ok, ok, esqueça tudo. Hoje, nós vamos pesquisar. Eu acho que eu sei o que 8 anos você significou pelos manuscritos do Capitão Bluebeard. Esse é o nosso escritório antigo. Esse é onde nós mantemos todos os nossos desenhos piratas. Sim, agora vamos ver essa mapa. Ok. Vamos ver. Flagela de Arcádia. Arcádia não, não. Arcádia doeu, Arcádia. Cesso da Gávea, Taberna, Cabine, Canhões, Cofre do Tesouro. Aqui. Cozinha, Prancha. Ok, é o mapa do navio pirata delas. Ai, que amor. Barba Azul e Pirata Max Silver. Ai. Pogo Pirata. Ah, Pogo é o gatinho. A gangue. As regras de pirata. Não tomar banho. Não permitir homens a bordo. Não compartilhar segredos de pirata. Sempre dividir a pilhagem. Sempre enterrar o tesouro. Sempre proteger os companheiros piratas. Quem violar essas regras será condenado a andar na prancha. Andar na prancha. Meu Deus. Diário de Borda Capitã. Outro dia de pilhagem e destruição em alto mar. Nosso tesouro recém enterrado sofreu um novo ataque. A malévola comodante Shelly. Inimiga de todos os piratas. Ameaçou tomar nosso mapa caso o encontre. Ela claramente sabe o quão valioso é nosso tesouro. E planeja roubá-lo de nós. E estamos fazendo o possível para manter o mapa escondido enquanto trabalhamos nele. Já que nosso tesouro é tão cobiçado pelos inimigos. Temos que garantir que o mapa só possa ser decifrado pela Capitã Barba Azul e a Pirata Max Silver. Há mais pilhagens e tesouros. Capitã Barba Azul e Pirata Max Silver. Vamos ver. Elas guardaram alguma coisa então. Encerraram. Olha o outro robô. Ok. Time to find this map. Desenho. Chloe. Cama. Deitar. Aqui a gente tinha olhado né. Aqui. As aventuras de Max e Chloe no esgoto. Tipo elas faziam altos livros. Deixa eu ver. Você é Max e Chloe. As melhores amigas e alunos da escola. Você está na aula até aqui. De repente um esquilo fofinho aparece na janela. Ele é tão fofo. Quer fazer carinho nele? Fazer carinho no esquilo. Página 8. Não fazer carinho no esquilo. Página 3. Eu quero fazer carinho no esquilo. Calma. Página 8. Você bate a janela e faz carinho no esquilo. Claro. Por que não? Ele é fofinho. É impossível não querer fazer carinho nele. Olá seu esquilo. Você diz. Ah. Não me morde. Você diz em seguida. Porque o esquilo começa a morder sua mão. Mas é tarde demais. Você pegou raiva. A senhora anda desobrigada a atirar em você. Para que você não morda ninguém. Ela ficou muito triste com isso. Você não devia ter feito carinho naquele esquilo. Fim. Nossa. Mas tem um monte de historinha. Adorei isso aqui. Nossa. Muito criativo fazer um caderninho assim. Vamos ver. Relatividade de Maxine e Chloe. Mas na próxima vez faça um resumo do livro conforme eu pedi. Ah. Isso era uma tarefa. Muito bom. E elas fizeram. Eu acho que é muito legal. Gostei. Achei foco. Ela vai botar a foto ali. Pousar com ela. Meu Deus. Que foto louca. Deixa eu ver a foto. Vou tentar. Ah. Não vou poder ver a foto. Muito obrigada. Que barulho. Então. Não. Aqui é um negócio. Aqui tem uns desenhos. Ah. Não consigo olhar o desenho aqui. aqui. Ah. Tá. Isso aqui é uma provinha. De estudos sociais. Então. A gente já olhou uma mochila aqui? Ainda não. Ah. Tá. Mesma coisa. Achei que ela podia abrir aquela mochila. Isso é bem legal. Não tinha visto um mapa desse. em algum lugar. Tá. Eu já olhei tudo. Ler. Já li. Mochila a gente já viu. Aqui de não tá. Deitar. Eu acho que a gente já viu tudo. Olha com o olho, minha querida. Hum. Tem que olhar mais. Tá. Vou olhar o caderno então. Tá. O caderno é coisa que a gente já viu. Ah. Isso aqui. Isso aqui. Eu não tinha visto. É o mapa. É. É o mapa. Bingo. Meu Deus. Esse quarto é tão zona que tipo tinha um mapa ali. Nem fazia a mínima ideia. Esconderijo secreto. Olha a foto. Que amor. Ficou muito forte. Esconderijo secreto da Chloe. Caverna Sombria. Castelo Price. Ilha do Tesouro. Será que elas enterraram alguma coisa mesmo? Eu estou lembrando isso agora. Nós não fizemos algum puzzle louco? Nós precisamos do telescópio e amuleto. Que nós entramos dentro de uma caverna escura. A.K.A. O Atic. Ah. Por que nós fizemos isso? Onde poderia ser essa mapa? Porque nós estávamos 8 anos. E o Atic. O Atic. É o lugar que a gente pode pensar. Talvez é misturou os sons. Bugou o negócio aqui. Tch. 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 Tem que catar as coisas Agora então, hein Elas esconderam o amuleto quando eu era criança Agora a gente vai tentar achar Pra encontrar tesouro Não sei, é uma coisa assim Tem uma cadeira, querida Aí, ó Perfeito, mas você vai quebrar Como é que ela subiu ali Quando elas eram crianças? Porque elas tinham oito anos quando elas fizeram esse negócio aí, não foi? Ainda não Uma cadeira Não, mas você pega uma cadeira Uma cadeira, querida Porque ela não tem nada Caixa de ferramentas Não tem nada aqui Maquiagem, suporte, toalha, armário Vou pegar o armário Não, acho que isso aqui vai servir Não Achei que era pra pegar Mas aparentemente não Aqui, aqui, aqui Uma banquetinha Perfeito Mas por que não vai Ah, que ela não vai descer lá embaixo Pegar uma cadeira E enfiar E subir É muito mais fácil Agora tem que subir O que? Ela fala Nossa senhora O áudio do jogo Tá um pouco Fora de sincronia Porque ela tá falando A coisa antes de acontecer Livro Nossa Mas vai cair de cara no chão Tá empilhando um monte de coisa Meu Deus Isso vai dar desgraça Não vai dar bom isso aí Meu Deus Vai dar treta Sumi em cima de livro Meu Deus Olha Pisando na pontinha Ai, que agonia E foi, hein Nossa Maravilhoso Bem massa Cheio de aranha Nada escuro Ah tá Obrigada Nossa Tem o berço da Chloe Amuleto Agora eu berço Vou empurrar isso aqui Sei lá Uma cadeira Pra que que guarda isso, gente? Desapega Pelo amor de Deus Nossa Isso aqui tá meio Botão esquerdo Mal pra passar Vai É um labirinto Nossa Mas tem umas cobertas Que aparentemente Estão limpinhas Ali, ó Móveis Caixa de Natal Que amor Aquelas luzinhas Amuleto Molhar Molhar Como é que eu vou pegar Amuleto Molhar isso aqui Ainda bem que eu sou sarada Não sei de onde Não sei de onde, né Minha querida Essas pernas Magrelas Ai Ai Era pra ser um desafio Afinal É um amuleto, né Ai, isso aqui é um puzzle É isso Tá, agora vai Não foi ainda Deixa eu ver Ai, quer ver Vou olhar pro freezer Vou ter que botar a mesa De volta Puxar o freezer E daí Nossa É tipo aquele jogo De carrinho, sabe Tem que ficar tirando um Pra encaixar o outro Pra conseguir tirar um carro Ainda bem que eu sou boa Na baliza Tudo a ver, né É só pular essa mesa Meu Deus Pra quem Pra que ter tanta dificuldade Pra que fazer isso comigo Ainda bem Mas é bonitinho Achei bonitinho Meio vintage Não deve funcionar mais, né Porque tá com a cara da sujeira, né Puxa de novo, minha filha Tô com medo de cair Esse negócio As madeiras aí Tão estralando De uma forma que Não sei se tá muito confiável Foi, era isso? Não preciso puxar o outro Ai, que medo Tô com medo Tá salvando Tá salvando muito o jogo Eu estou ficando meio suspeita Cadê os ratos? A gente não viu o rato ainda Nossa, faz 10 anos Que ninguém entra nesse porão É porão? Não, em cima é sótão, né Foto, faz uma foto Deve ter ficado linda essa foto, hein Mapa Peguei o amuleto Olha que foto maravilhosa Depois a gente tem que ir pra Ilha do Tesouro Ok Vamos pegar Mas então é isso Eu vou encerrar esse episódio por aqui No próximo tem mais Eu sei que vocês estão curiosos Mas tem que esperar o próximo, viu Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Se quiser deixar um like Um comentário fofo Também se inscreva no canal Tá bom? Beijo E até a próxima Tchau Tchau